Montar um filme é tão difícil, né? Porque, putz, eu queria... Eu tinha 150 horas de material, de anos. Uns oito anos eu segui o Porcão. Direto, consecutivo, assim. Todos os festivais. E eram tendências? Eu tinha 150 horas de material. E quando eu fui montar o filme, assim, sério, não sabia, cara. Não sabia. Tudo eu queria, tudo eu queria. Entrevistas? Entrevistas. Pessoas incríveis, cara. Você é louco. Porque ali tinha muita... Tipo assim, a maioria ali estava por sangue mesmo, por raça, né, cara? Isso eu achava bonito demais. Acho, né? Linda ainda. Que é assim, tipo, é resistência. As pessoas falam assim, não, vem cá, você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego. E eu falo assim, não, mas a gente já tem emprego. Já tem, né? A gente só precisa ter alguém olhando para a gente, entendendo que a gente precisa sobreviver daquilo. Então, necessariamente, você precisa de uma contribuição, seja ela qual for, indo no cinema, comprando o CD do cara, sei lá, antigamente, né, comprava o CD. Mas comprando a camiseta da banda, alguma coisa, sabe? Pois é, só para contextualizar, né, a tendência, que é o festival, né, foi onde você gravou a maioria desse material, né, Caio? Foi um festival que acontece, porque um TV Kids diz que vai voltar esse ano aí, louvável, né? Acontece, né? Antigamente acontecia anualmente, agora deu uma parada, mas vai voltar, né? Pandemia parando tudo, né? E que grandes bandas, grandes atrações. Quem você filmou lá, Caio, de grande aí? Cara, assim, talvez não seja grande para alguns olhares, mas para mim, todo mundo era grande, tá ligado? Não estou fazendo uma hipocrisia, assim, não é isso, sabe? Mas, tipo, o Porcão, ele conhece produtores, assim, no Brasil, e os caras de São Paulo, de outros lugares, bate palma para ele, porque como é que um cara sozinho, não sozinho, lógico, tem a turma dele, o Gaúcho, a galera ali que sempre teve, o Daniel, que sempre colou, mas, tipo, o Léo, né, que sempre cuidou da mesa, então, assim, tem a galera, mas, tipo, quem encabeçava, quem se responsabilizava por tudo, sabe? Puta produtora, sabe? Quem dava o nome, né? Se colocar 30 bandas para funcionar em um festival de 4 dias, não é para qualquer um, não, cara, porque são quantas passagens, tá ligado? 30 bandas, 5 pessoas por banda, quantas passagens a gente está falando? Quantos hotéis? Quanto, entendeu? Quanta alimentação? Então, produzir é meio que isso, é lidar com essas questões da sobrevivência do artista naquele momento. Sem contar a estrutura, né? Estrutura de som, de luz, passagem de som. Passagem de som, som pode dar errado, tem que ter um segundo plano, tem que ter um fulano esperando ali para a ligação tocar, tá ligado? Então, assim, o produtor sofre. Aí, tudo é culpa dele, né? Ah, não, é culpa do produtor, né? Coitado do Irval ali. Irval. 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 Obrigado.